E aí Deixa eu ver se tem um... Eu penso todo mundo aí, só parar os caras e abraçar ela mesmo pra lá Abre tudo. Leia de carteirada mesmo. Aqui... Aqui é o bala. É bloco... É... Bala é bloco, administrativo, logístico... Cadê? São dois. Olha a biblioteca. Ah, biblioteca... Ali são os laboratórios que estão sendo construídos e concentregos. Laboratório de engenharia, engenharia, nutrição e armário. Aqui eu trabalho no bloco 2, que é o bala 2. Aqui é o bala 2. Aqui? Espera. O chefe deve estar aí. Estou fazendo um bala 2. Estou fazendo um bala 2. Estou fazendo uma universidade de criança. Aqui é o bala 1. Aqui é o bala 1. É... E às vezes a gente procura na internet e ninguém... Não tem nenhum videozinho assim, né? Como é que é a universidade, né? É ó. Só um... É o bloco J. Esse bloco J. É o bloco 3. Desde que ele já won't they sit down. Pode falar Okay. Tchau, tchau.